E aí E aí pessoal tô na área hoje vou ensinar para vocês a maneira correta de se fazer o slide cancel a maneira mais eficiente mais ágil que você pode fazer para sem saboado no game tá a primeira coisa que você tem que fazer se é que você não fez ainda você vai ter que mexer na configuração aqui que é nesta opção vai no configuração controle jogabilidade e vai estar aqui comportamento de deslizar e mergulhar você tem que deixar o padrão tá porque o padrão você aperta o botão de agachar uma vez e ele desliza tá e vamos precisar apertar o botão de deslizar rapidinho para gente poder encaixar o slide cancel com a configuração aplicada aí agora vem a parte dos botões que você tem que apertar é muito simples aparentemente o que que você vai ter que fazer vai ter que apertar o botão de agachar no caso vamos deslizar aqui agachar agachar pular agachar agachar pular essa é a mecânica o tamanho do slide você vai definir nesses dois das duas vezes que você vai apertar o botão de agachar tá o quanto mais rápido se apertar o botão de agachar menor é o seu slide tá então aqui galera eu tô no meu playstation o botão de agachar para mim é o bolinha tá vendo ó ele vai deslizar aqui certo então o slide cancel para mim ele faz o que é bolinha bolinha x bolinha bolinha x tá bolinha bolinha x então vamos lá ó tá vendo ó e como eu tenho controle competitivo galera eu acabo fazendo nos pedos aqui atrás tá bom mas é aqui é a mesma coisa ó você vai cancelando slide eu quero fazer uma cidade um pouco maior bolinha 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 x ó bolinha bolinha x bolinha bolinha x ó agora que rapidinho ó o menor que ele já corta rapidinho ó aperta o bolinha bolinha x agachar agachar pular agachar agachar pular ó você na plataforma você vai fazer na na sua respectiva plataforma tá galera não pode esquecer de apertar o botão de de levantar também senão seu boneco ele não vai ele vai ficar agachado entendeu aí é dessa forma você pode quebrar a tela do cara você dá um cheirinho no cara aqui a você volta aí você vem deslizando e volta atirando ele pode fazer isso também entendeu ó e é bem eficiente galera só tem um detalhe tá que a galera que jogava o Warzone 1 está acostumado a usar o slide cancel no mapa aberto assim na área aberta para resetar a corrida tática mas aqui não sabe essa que você corre com a mão para cima assim certo você quer mais velocidade tá mas nesse game aqui o slide cancel não reativa a corrida tática mas o slide cancel galera ele é muito utilizado nesse game aqui nos combates certo porque você consegue ensabuar na frente do cara entendeu você consegue fazer uma jogadinha legal para na frente dele se você tiver uma uma mobilidade boa lembrando que quanto mais leve for a sua arma né mais rápido você consegue fazer o slide cancel vão ter pertes que irá melhorar o slide cancel sim eles estão disponíveis hoje na beta não então por isso eu não trouxe para vocês tá mas é isso galera a gente não tem segredo aqui tá é o botão de deslizar deslizar e pular deslizar deslizar e pular tá agora como você vai organizar os botões no seu controle aí é contigo a galera que já jogou o Warzone 1 com certeza já já tá ligado como que faz então já tá bem de boa mas para a galera que não lembra ou tá fazendo não tá dando certo porque no Warzone 1 tinha duas maneiras de fazer e aqui só uma maneira funciona tá galera a outra dessa maneira não funciona mais tá então você tem que fazer dessa maneira que eu sei para vocês agachar agachar e pular feijão galera se você tem mais alguma dúvida deixa aqui no campo de comentário coloque o slide cancel na sua gameplay que com certeza você vai se tornar muito ensabobado e vai dificultar os inimigos acertar tiro em você e vai pegar muitas que usinhas delicinhas com esse ensaboamento do slide que isso beleza até o próximo vídeo galera valeu falou fui